De botar a mão numa grana significativa, né, Batista? Gerson Magrão na casinha! Gol do Ituano! Gerson Magrão, aproveitando a saída de bola errada na Ponte Preta, a bola rolada na entrada da área com muita categoria, Magrão coloca no cantinho de Gorvinhas. Empata o jogo no majestoso 21 minutos do segundo tempo. Gerson Magrão, camisa 10, é gol do Galo. Ituano empata em Campinas, Ponte 2. Ituano também 2, Batistão!